que estamos vivenciando hoje no Rio. É uma guerra entre facções, é disputa de território, é isso? Bom, eu já venho falando desde quando o Supremo Tribunal Federal, uma decisão do ministro Fachin sobre a restrição de operações policiais durante a pandemia, até de respeitando algumas normas das próprias corporações que já orientavam sobre medidas que devem ser tomadas para evitar operações naquelas circunstâncias que o Supremo já tomou a decisão. É que a consequência natural disso, em que pese a relevância da decisão que foi tomada pelo STF, mas a consequência natural disso é o fortalecimento das facções criminosas e o aumento do seu ímpeto de expansão do território de domínio, invadindo facções criminosas rivais. Eu falei isso logo assim que a decisão foi tomada e o que nós estamos vendo exatamente é a consequência natural disso. A polícia sabe que no final, quando morre um inocente, é ele que vai, ele é o alcançável. Ninguém alcança um traficante porque matou a mãe de uma criança que estava tentando protegê-la. Ninguém vai chegar ao autor dessa morte, mas chega sim quando morre alguém, há a possibilidade de ser um policial que usou sua arma de fogo e que uma decisão equivocada e durante uma troca de tiro vê a morrer inocente, todos os policiais passam a responder esse processo. Então, porque eles são alcançáveis, eles são braços do Estado, eles são identificáveis, diferente dos traficantes. É óbvio que o governador desapareceu nesse processo, está mais cuidando aí da sua sobrevivência política com a possibilidade de um impedimento. Então, sumiu o governador do Estado e nós estamos aí vendo a polícia tentando fazer alguma coisa diante de decisões que foram tomadas pelo STF, que na minha humilde opinião, a segurança pública do Rio de Janeiro está sob intervenção do STF. Em momento nenhum, ouviu as polícias para saber qual era o tom certo para você tomar as medidas que foram tomadas. Mas, tomada a decisão, cabe às instituições policiais cumprirem. Então, eu queria que o senhor comentasse o que o Estado pode fazer para, ao mesmo tempo, garantir a segurança das pessoas que moram nas comunidades, não entrar invadindo, derrubando, atirando em inocentes e, ao mesmo tempo, tentar livrá-las dessas facções criminosas que a gente está vendo hoje, estão destruindo a cidade num dia muito complicado por aqui. Bom, primeiro eu vou deixar claro, Leandro, que não existe nenhum manual da polícia para entrar atirando em inocente dentro de comunidade. Então, eu queria fazer uma correção na sua palavra, porque acaba estigmatizando a polícia e deixando um tom de que ela entra na favela para matar a inocente. Não é isso que acontece. O que acontece é que se encontra, durante uma operação policial, planejada, autorizado pelo comando da polícia militar para promover situações como essa, incursões em determinadas comunidades, e lá vai encontrar criminosos usando armamento em quantidade maior do que os próprios policiais. Esse enfrentamento entre forças letais vai causar letalidade. Infelizmente, é quando morre inocente, sem dúvida nenhuma, é um trauma para a comunidade, é um trauma para a cidade, para o país e para o mundo, principalmente quando nós estamos falando de criança. Então, eu queria deixar bem claro isso. Agora, imagine você ter que fazer um documento para o Ministério Público justificando e informando para que pudessem ter autorização para desenvolver uma atividade ou uma operação preventiva. Isso não vai acontecer porque a burocracia, ela toma um tempo e acaba tornando qualquer medida efetiva extemporânea. Então, isso não produziria efeito. O que nós estamos vendo agora é o óbvio. Tendo a polícia a incapacidade de agir sem essa previsibilidade determinada pelo STF, é óbvio que uma rápida mobilização, eles vão conseguir fazer operações dessa natureza de invasão de facções rivais. É o que exatamente está acontecendo nesse local.